Pode soltar essa porra, 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 Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente, vai mamar o patrão, caralho Não adianta fudir, não adianta fudir, não adianta fudir Novinha, sapatinho, agora cê vira o nó Pode soltar essa porra, pode soltar essa porra, pode soltar essa porra Porra, 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 porra Bota soltar essa porra Não adianta fudir Bota lá, bota lá pra mamar Bota, bota, bota Bota, bota, bota No ritmo da putaria Vai mamar, vai mamar, vai mamar o patrão Vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, caraca Não adianta fudir Não adianta fudir Não adianta fudir Novinha, sapatinho Agora cê vira o nó Bota soltar essa porra Bota soltar essa porra Bota soltar essa porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Tchamujudo enfechado Cha-cha-cha-cha-cha